Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou me ensinar como limpar o cache do aplicativo Samsung Max no nosso celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de limpar o cache do aplicativo Samsung Max e acredito que uma das duas formas que eu vou me ensinar pode ser que funcione em outro celular Samsung, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo Samsung Max. Está em ordem, está na letra S, está lá embaixo, está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento, eu clico e aí é só vir aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, tá pessoal? Vou para a tela inicial do meu celular, somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo Samsung Max. Então eu clico e seguro firme no aplicativo Samsung Max e bem aqui em cima, deixei com o círculo, eu clico. Novamente venho aqui embaixo em armazenamento e aí é só vir aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, tá pessoal? Caso no seu celular tenha dois aplicativos Samsung Max, é só você fazer o mesmo procedimento, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!